Muitos clientes me perguntam se a dieta cetogênica seria adequada para que eles perdessem mais gordura corporal ou mesmo controlassem o risco de algumas doenças ou estabilizassem a glicemia no caso do diabetes tipo 2. Isso depende muito da genética da pessoa e hoje nós estamos entendendo cada vez mais sobre isso. Por isso, existem polimorfismos genéticos, variações genéticas que fazem com que uma pessoa se dê muito bem com uma dieta com uma quantidade alta de gordura e outros polimorfismos que fazem com que a pessoa não se dê bem com esse tipo de dieta. Por exemplo, o gene Plin-1, que codifica a perilipina-1, que recobre a superfície dos adipócitos, ou seja, das células de gordura, impedem o metabolismo dos lipídios. Então, polimorfismos, ou seja, variações como o do RS894160, fazem com que, quando a pessoa aumente o consumo de gordura, principalmente de gordura saturada presente no leite, nos queijos, na carne vermelha, no bacon, na manteiga, e reduz a ingestão de carboidrato, o índice OMA aumenta. E o índice OMA está associado à resistência à insulina e maior risco de diabetes. Existem outros genes que seriam importantes a avaliar, como o PPAR-alpha. Seu funcionamento é necessário para a cetose. E pessoas portadoras de polimorfismo apresentam comprometimento desse processo e tendem a não responder bem ao maior consumo de gordura, podendo, inclusive, ganhar peso, aumentar insulina, aumentar glicose. Temos também o gene APOE e portadores do alelo E4 podem apresentar maiores níveis de colesterol e LDL, menores níveis de HDL, processo inflamatório e neuroinflamatórios mais intensos, principalmente quando consomem gordura saturada. Isso é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer e para as doenças cardiovasculares. Outro gene é o ACE, que codifica a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que desempenha um papel importante no controle da pressão arterial, no equilíbrio cardiovascular e na regulação do sistema renina-angiotensina. A ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, inativando e degradando o vasodilatador bradicinina. O gene ACE possui muitas variantes genéticas, muitos polimorfismos, entre eles o RS-4343, que possui os alelos A e G, sendo o alelo G associado a maior expressão, maior vasoconstrição, maior risco de hipertensão e um risco 3 vezes maior de infarto do miocárdio. Existe uma enorme variabilidade genética em relação aos níveis circulantes de ECA, que é fortemente influenciado pelo gene ACE. Aliás, mais de 80% da quantidade que a gente tem circulando de ECA na corrente sanguínea é influenciado pela genética, e 14% por fatores ambientais, como a dieta. Estudos mostram que pessoas portadoras do genótipo de risco GG apresentam concentrações 2 vezes mais elevadas de ECA quando consomem uma dieta com muita gordura. E aí eles ficam com pressão arterial muito mais aumentada e um risco muito maior de infarto cardíaco. Então, gordura saturada não vai fazer bem para todo mundo, óleo de coco não vai fazer bem para todo mundo, dieta cetogênica não vai fazer bem para todo mundo, e os testes nutrigenéticos nos ajudam a pensar melhor na dieta ideal para cada pessoa. Nós associamos esses testes nutrigenéticos com as outras formas de avaliação nutricional, continuamos fazendo avaliação antropométrica, clínica, metabólica, bioquímica, de consumo de alimentos, mas os exames nutrigenéticos são cada vez mais importantes dentro da prática da nutrição. Então, se você é um nutricionista, se você é um médico e gostaria de entender melhor sobre esses exames, te convido a fazer o meu curso sobre genômica nutricional, que está disponível no meu site, andreatorres.com.cursos e se você já fez um exame genético e quer entender um pouco melhor sobre eles, pode também fazer esse curso, e eu vou gravar mais alguns vídeos aqui para o YouTube sobre esse assunto e te convido a ficar ligado, assinando o canal e compartilhando também. Um grande abraço e até a próxima!